Música Que tal você morar em uma excelente localização bem aqui no centro de Curitiba, próximo ao Shopping Estação, bem aqui na Silva Jardim? E ao mesmo tempo ter um verdadeiro clube dentro de casa. É o que o Silva Jardim traz pra você. O empreendimento que é um verdadeiro sucesso e como você pode observar, com uma verdadeira tranquilidade e uma localização muito central. São apartamentos de dois e três dormitórios, com metragem de 77 a 137 metros quadrados. Apartamentos prontos pra você morar, então você não precisa ficar esperando a conclusão da obra. São as últimas unidades, faça já a sua proposta. Área de lazer completa, com piscina, com raia de 25 metros, coberta, aquecida, ideal pro clima de Curitiba, spa, sauna seca, fitness, salão de festa. Tem o Boulevard, que é uma área de convívio muito bacana. Então vem conhecer, plantão no local aqui na Silva Jardim 497. Telefone 31515900. Vendas Tecnisa, porque você merece morar muito bem. Vendas Tecnisa, porque você merece morar muito bem.